Primeira questão, João Rodrigues tem que se reeleger prefeito. Esse é o primeiro desafio dele. Tem boas perspectivas? Tem. Mas vai depender se vai receber o apoio de Jorginho Mello. Eu não acredito. Porque vale lembrar que lá no ano passado, ele chamou Clézio Salvaro e Luciano Hang e quis lançar uma chapa justamente para esvaziar de Jorginho, estava sozinho com o seu PL de candidato a governador. Ou seja, Jorginho não confia em João Rodrigues. Essa é a preliminar. Se botar uma candidatura do PL em Chapecó, pode rachar o voto de centro, centro-direita, e o PT, que não baixa dos 30 pontos percentuais, passa a ser competitivo em Chapecó a eleição de turno 1. Segundo aspecto, que precisa ser considerado. João Rodrigues trouxe Jorginho, Bolsonaro, para na campanha, para poder afirmar, ó, Bolsonaro está comigo, esteve aqui. Tanto é que ele aparece, ó, agora eu não posso, que eu estou com o meu cabo eleitoral aqui. Naquele videozinho que daí o pessoal começa a chamar Bolsonaro presidente e João governador, e o Bolsonaro, senador, como querendo dizer, governador, é o Jorginho candidato à reeleição. Mas como vai ser candidato a senador? Pelo PSD? O PSD vai colar com o Jorginho? Se hoje é quem faz mais oposição ao atual governador, mais do que o próprio PT Trabalhadores, na Assembleia... E será majoritário ainda, né? Na Assembleia estão minando as bases do governador dia a dia? Ora, o governador vai tentar trazer o MDB e o PP para o seu lado, e isolar o PSD. Ah, então o João Rodrigues vem para o PL. O PL vai ser o Jorginho? Não vai ter o segundo nome do PL na chapa? Não, até porque... Então, a verdade é a seguinte, o João Rodrigues só queria mesmo estar com o Bolsonaro, ter imagens e falas, para tentar fortalecer a sua reeleição. 26, muito longe ainda. Observe, lá em Chapecó, no contexto municipal, não estava Júlio Garcia, nem Heron Giordani, presidente do partido, preposto de Júlio Garcia, que é da região. Nenhum dos dois estava. Estavam. Só João Rodrigues, que quer Bolsonaro para a sua reeleição. Agora, no contexto estadual, o João Rodrigues estava com Júlio Garcia e com Heron, e com o chefão nacional, Cassab, que emplacou três ministérios do governo Lula. Então, afinal de contas, o João está com quem? Está com o Cassab? Com o Lula? Com o governo federal? Ou está com o Bolsonaro? Ou que o Bolsonaro é só aqui em Chapecó para eu assegurar a minha reeleição? Vamos deixar de hipocrisia, não é? Vamos deixar de hipocrisia.